Serão transportes intermunicipais, sete roteiros, ou pessoas que têm doenças crônicas, ou idosos, ou pessoas com necessidades parciais. Eles estarão paradas em locais como hospitais, para estradão, para estratégias, para o perfil dessas pessoas que irão ser transportadas nesses ônibus. Eu acho que essa é uma obra social fantástica, terão 20 mil pessoas por mês atendidas, um projeto bastante revolucionário. Estou feliz de poder ter anunciado e espero que assimilhasse a vida o mais rápido possível para que possamos incrementar.